Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós sabemos que ser jogador de futebol é o sonho de muitos meninas e meninos no Brasil. É verdade que a maioria absoluta deles não consegue concretizar esse desejo de infância. Mas a prática do esporte ajuda a formar cidadãos e, quem sabe, futuros craques. Um novo programa do Ministério do Esporte, Seleções do Futuro, vai incentivar o futebol praticado por jovens de 6 a 17 anos. O sol forte não é impedimento para essa garotada praticar o esporte preferido deles. Das 14 modalidades oferecidas neste Centro Olímpico da Cidade Estrutural, em Brasília, o futebol é o mais disputado. O David é atacante e a inspiração para fazer gols está na camisa que ele veste. Tenho um sonho de ser jogador e o mestre que é meu ídolo. E Yuri treina todos os dias no Centro Olímpico, que fica na frente da casa dele. E o menino tem um diferencial, joga em todas as posições. Jogo lateral, ponta, porque para ser jogador de futebol não pode saber só uma posição, tem que saber mais três. Então, estou aí aprendendo. Uma das inspirações para David e Yuri de que é possível ser um jogador profissional está bem pertinho deles. O gerente pedagógico do Centro Olímpico foi jogador profissional por 12 anos. Eu tive a oportunidade de disputar campeonato paulista da primeira divisão, libertadores da América, campeonatos brasileiros da primeira divisão, sul-americana e também acabei jogando fora do país, nos Emirados Árabes. Então, para mim foi muito bacana e o começo foi sonhando como toda criança. E o governo federal quer incentivar a prática do futebol de base em todo o país. Para isso, o Ministério do Esporte lançou o programa Seleções do Futuro, destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com prioridade para meninos e meninas da rede pública de ensino. Os Seleções do Futuro têm seis categorias divididas de acordo com a idade dos alunos. Cada núcleo pode ter, no máximo, 200 beneficiados. As atividades vão ser no contraturno escolar. Os alunos matriculados no programa vão fazer treinamentos no mínimo duas vezes por semana. E o tempo das atividades não pode ser inferior a 90 minutos. O projeto piloto foi anunciado pelo ministro Leonardo Pisciani. Inicialmente, são 14 núcleos de 11 cidades de Minas Gerais, mas a meta é expandir para o resto do país. Publicamos em diário oficial o chamamento público, para que as cidades de todo o Brasil possam apresentar as suas propostas e aderir esse programa, que tem o futebol, a maior paixão do nosso país, maior das nossas modalidades esportivas, como carro-chefe, como objeto principal. Os Seleções do Futuro podem ajudar os adolescentes que sonham com uma carreira profissional no futebol, como o Daniel. A gente aprende muito aí, como professor. Vou realizar meu sonho, ser jogador de futebol. É importantíssimo a criança ter um local seguro, com profissionais qualificados e adequados, né? Para trabalhar não só a parte esportiva, mas essa parte da formação do cidadão. O presidente Michel Temer vai vetar o artigo da nova lei eleitoral, que trata das manifestações sobre candidatos nas redes sociais. Nós vamos ao Palácio do Planalto, falar com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, viu? Nota divulgada agora no começo da tarde, aqui pelo Palácio do Planalto, esclarece que o presidente Michel Temer vai vetar o artigo da nova lei eleitoral, aprovada pelo Congresso Nacional, que prevê a possibilidade de exigir dos provedores de aplicativos e de redes sociais a suspensão de postagens e publicações denunciadas por serem falsas ou incitarem um ódio durante o período de propaganda política eleitoral. Essa emenda, esse artigo, ele foi criticado justamente por prever a obrigatoriedade da exigência de que provedores retirem do ar conteúdos sem análise prévia da justiça, em um prazo de até 24 horas a partir da notificação até que sejam identificados os autores dessa postagem. O presidente Michel Temer atendeu a um pedido feito pelo próprio autor dessa emenda, o deputado Áureo, do Rio de Janeiro, para vetar esse artigo, portanto, isso depois de conversar com o parlamentar no dia de hoje. Essa emenda, ela foi incluída aí no projeto de lei que altera regras eleitorais aprovado lá pelo Congresso Nacional e que também regulamenta aí a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As mudanças na legislação eleitoral, elas precisam ser sancionadas ainda hoje pelo presidente Michel Temer para que possam ser aplicadas nas eleições do ano que vem, de 2018. Roberto, volto com você no estúdio. Tá certo, João Pedro, obrigado aí pelas informações, bom trabalho aí para você. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de setembro desacelerou para 0,16%. Com o resultado, a inflação oficial acumulou no ano 1,78%, um índice bem abaixo dos 5,51% do mesmo período do ano passado. É também o menor acumulado do ano, registrado em um mês de setembro, desde 1998. Considerando os últimos 12 meses, o índice ficou em 2,54%, bem abaixo do piso da meta estabelecido pelo governo, que é de 3%. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice que mede a inflação para famílias de baixa renda. Em setembro, houve deflação de 0,25%, um percentual abaixo da última apuração em julho. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou que o resultado da inflação é reflexo da política econômica adotada pelo governo. Doze criminosos foram presos em uma operação conjunta entre as Forças Armadas e policiais no Morro dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir os 31 mandados de prisão relacionados principalmente ao tráfico de drogas. O porta-voz do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas explicou a atuação das forças nessa operação. As Forças Armadas estão atuando para poder liberar na localidade que for pedido pelos órgãos de segurança. A gente libera os policiais a prestarem uma outra tarefa, que é o cumprimento de decisão judicial ou o policiamento ostensivo. E não se preocupam com a parte de segurança externa. Para isso a gente faz o cerco. Esse cerco é justamente o objetivo principal a esse. E a gente tem alcançado esse objetivo sem efeitos colaterais. Porque em todos os momentos que nós estamos atuando de forma integrada, as Forças Armadas e as Forças de Segurança, e a população em total segurança. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto